Galera, como é que tá? Tudo jóia? Boa tarde pra você. Estamos aí em plena sexta-feira, finalzinho de semana. Estamos aí fazendo mais um vídeo pra você. Hoje eu tiro a tarde de hoje, porque me tá dando uma reforma na bitorneira. Dá uma led na bitorneira pra você ter noção aí, ó. Trocando as correias, dando manutenção nela, olha, pra você ver. Dando uma geral nela, organizando, porque amanhã nós estaremos mexendo nesse murão aí, ó. A nossa equipe. Hoje eu apenas não deu pra gente estar batendo laje lá e agarrou bastante lá. O rapaz que mexe com eletricidade, hoje que vai liberar pra gente lá. Então isso eu vi, hoje tá dando uma organização aqui, pra amanhã a gente dar continuidade a esse lindo trabalho. Estar fazendo esse muro aqui no Eldorado para contenção deste muro. Quero deixar um librite pra você. Continue vendo os nossos vídeos, continue compartilhando com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixa aquele sininho ativado. Assim que tivermos novos vídeos, estaremos mandando pra você. O meu desejo do meu coração é que Deus te abençoe. Que esses vídeos que estamos fazendo possam servir como incentivo pra você poder crescer na vida, ter sucesso e ter sentido de viver e investir no que você mais sonha. E sabendo que não é somente a oração que resolve o problema do homem. O homem tem, ó, que trabalhar, tem que jogar pesado. Tá legal? Fique da paz. Uma boa tarde pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui.